Chuazeiros, hoje é dia 1º de julho, sabe que dia é esse? Se você não sabe, hoje é o dia do basquete andreense. Sim, e hoje está acontecendo o Oscar Game na Laba, Liga Amadora de Basquete do ABC. Vou te falar, que evento foda, evento sensacional. Desde o início está tendo desafio de habilidade, desafio de enterrada, desafio de 3 pontos. Está rolando agora o Amistoso Feminino de Santo André contra as Meninas dos Santos. Está muito louco, daqui a pouco tem Clínica da Cristal Rocha, então acompanha esse vídeo que ele está sensacional e o Chiquitito vai jogar hoje. O jogo das celebridades, olha eu aqui de novo, olha o Nostar, olha eu aqui de novo. Vou mostrar aqui, olha, olha. Ah, moleque, estou te esperando o DPC, a gente vai se encontrar na quadra. Oi, cara, nosso ar. Beleza. Oi. Vamos, querido. Beijo. O negócio é o seguinte, vai rolar agora a clínica com a Cristal Rocha, minha coach. A gente vai selecionar 5 moleques para ir lá jogar com ela, para treinar, para mostrar, para aprender. Olha. Como é? Olha. Nossa. Quem quer fica ali, vamos ver. É o DURANTE aqui. Fechou? Estouro, mônica. Fechado então, então bora lá. Estou meio sem graça no canal. É porque é cara a câmera, é cara a câmera. Vamos, Cristal! Continua. Continua. Chegou o grande momento chazeiros, agora é o momento que eu vou mostrar toda essa habilidade entrando em quadra, vou lá me trocar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Graças ao Chiquitito E aí 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 Ganhamos o jogo, em eficiência, 66%. É a Douglas que eu saí da frente, eu só deixei, eu liguei aqui ó, só isso. Evento top, Lava top, evento top, não tem o que falar, evento tá sensacional, parabéns pra Lava. E aí, beleza? Sensacional, muito obrigado pelo convite aqui, é uma honra estar aqui representando esse campeonato, esse All Star aqui da Lava e Santo André, muito obrigado aí, valeu. Chiquitito hoje foi muito melhor em relação ao All Star do NBB, né? Eu até achei que no All Star ele não tinha feito nada. Eu fiz minha sexta. Eu falei assim, não fez sexta nenhuma, quando ele fez quatro pontos seguidos aqui, eu falei assim, nossa, já fez muito mais do que fez o NBB. E aquela assistência que ele recebe da Crystal Rocha, né, no backdoor aí, aquele na fina e o Roll, você se livrou da bola, foi bonita a sexta. Ai, bonita, você gostou? Até parece que você gosta de alguma coisa, né? Ah, a gente vai evoluindo aos poucos, né? Tô evoluindo. Mas depois você também, você ficou um tempinho esquentando o banco, você não voltava mais, né? O técnico não queria me colocar. O Renato do All Star do NBB ficou no teu lugar mais tempo do que você, é brincadeira. Eu falei, pelo amor de Deus, me coloca. Quantos meses o Renato fez? Nenhum. Acho que o Renato fez nenhuma. Porra, Renato, caralho. Brincadeira, não. Nenhum, Renato. É a sua sorte, que o seu time ganhou, né? Meu time ganhou o Baby, né? Seu time ganhou o Baby, quase o at the buzzer do Baby. Mas só ganhou porque o melhor momento do DPC no jogo, que ele mete a bola de três, e o DPC faz uma jogada de pivô com aquela sua microestatura. Sim. O técnico, inexplicávelmente, tirou o DPC pra botar o Benzola. Aí não dá pra botar o Benzola. O que você acha do Benzola? Eles não comentaram, né? Do quê? Como o jogador? Como o jogador, ele é um ótimo dançarino. Beijão, pessoal do Xó. Valeu, Bugha. Um abraço. Valeu. Que bom. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Esse cara aqui é chazeiro de verdade e eu quero que ele apareça no vídeo por causa disso. Manda um salve agora. Salve galera, suave. É nóis? Fechou? Fechou. É nóis, estamos na cama. TN, Rodrigo, Chegador, Calves, Triunfo, Martinho, Flávio, Fico, Arnaldo, Adriano e Lumpre. Fechou. Fechou. Vamos lá pra tudo. De quem vem é Thiago, Jônis, Jonathan, Edson, Thiago, Caio e Edson. Fechou. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado pelo convite. O show agradece o convite. E segundo, eu queria parabenizar por um evento tão organizado, tão bem feito. E o que eu senti aqui, principalmente, foi feito de coração. Parabéns, cara. Muito obrigado. Realmente foi feito de coração. Acho que estou até um pouco cansado agora. Mas é um cansaço que a gente está muito satisfeito. É um cansaço bom. Sim. Em prol de um monte de coisas aqui benéficas que a gente fez. A gente colocou muita gente aqui dentro. O esporte e, principalmente, acho que o basquete precisa disso. Sem dúvida. E eu vejo que, muitas vezes, a gente precisa só ter as pessoas certas ao lado. E, pô, eu consigo ter isso. Minha equipe foi muito boa. E a gente conseguiu fazer o evento. E eu também agradeço vocês por acreditar no projeto. Por dar toda a atenção necessária aí. E espero que a gente consiga fazer muita mais coisa. Porque a gente trabalha muito em prol do basquete. Com certeza. Porque onde tem basquete, tem chuá. Então, se inscreva se você é novo. Deixa seu like. Vamos estraçalhar aqui esse botãozinho de like. Porque esse evento foi muito foda. E eu quero voltar aqui várias vezes. Compartilha, favorita. E é isso aí, gente. Onde tem basquete, tem chuá. Valeu, China. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu.